Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Praça Relâmpago Nessa vez eu trouxe Guará de Fogo da Ana Paula Ela faz o roteiro E o João Paulo da JP Animation Ele faz a arte Nesse caso ele vai trabalhar Sai do sci-fi completamente Pra trabalhar sobre lendas Aqui é a lenda de um lobo Um lobo Guará de Fogo É uma história que eu achei bem interessante Claro o roteiro é da Ana Paula Então foge um pouco do que a gente está acostumado Com as histórias do João Paulo E aí nessa parceria A gente vai acompanhar principalmente A história de uma indígena Ela é solitária, ela vive meio afastada E faz amizade com o lobo Guará Nessa amizade Eles acabam se ajudando Várias e várias vezes Mas ela acaba se perdendo Do local onde ela vive E na tentativa de voltar Pra cidade dela Ou pra casa dela No meio dessa floresta Ela vai encontrar Civilizações ancestrais Piratas Inclusive a gente vai descobrir Que ela está sendo levada Pelo próprio amigo lobo Pra tentar ajudar A salvar uma outra Um outro lobo Que foi preso pelos piratas A história vai se desenvolver De uma forma bem interessante Não tem diálogos necessariamente Quando a gente vê A forma falada Da personagem Simplesmente por imagens Porém Todo conto Ele é narrado Através de um diálogo De narradores Que a gente não vê Como se fosse um caos Como se fosse Uma lenda contada Em volta da fogueira É um desenvolvimento De certa forma Semi-mudo Tem bastante texto Mas esse texto É de um narrador Onisciente Que conduz bem Eu acho que ele conduz Consegue envolver o leitor Que acaba torcendo Pro protagonista Os desenhos também Ele tem uma boa evolução Em relação As HQs anteriores Que eu já tinha comentado Eu estou acompanhando No fim Todo esse processo Do João Paulo De publicação Ele publica bastante Que eu achei bem interessante Pegar essa Essa história Do Lobo Guará Dá para perceber Tanto a evolução De traço Da expressividade Jogo de sombra A própria narrativa gráfica O ritmo que ele coloca Que eu gostei bastante Enfim Esse foi O Lobo Guará O Guará de Fogo Da Ana Paula E do João Paulo Espero que vocês tenham gostado A gente conversa Nos comentários Então até mais Bem-vindos a mais Um Chapéu do Praço Relâmpago No episódio de hoje Eu trouxe o quinto volume De Monstro Que também fecha Essa série criada Pelo Carlos Figueiras Já faz algum tempo Ela foi uma série Bem legal Que eu fui acompanhando Pelo Catarse E ela vai Contar histórias Cada edição Na verdade Conta um fragmento De uma história Que se passou Num vernissagem Nesse encontro Artístico Meio bizarro Que aconteceu Na década de 80 E ela vai Explorar As facetas Segue a mesma premissa Segue a mesma premissa No caso A gente vai acompanhar Um grupo de Gangster A gente pode chamar De gangsters Criminosos Que chegam No verão Insagem Mas que são Antigos companheiros De guerra Que participaram Provavelmente Pelo que dá para entender Aqui do cenário pintado Da guerra do Vietnã E aí Todo o massacre A questão Da violência E o que essa violência Acaba resultando Alguns anos depois Nesse encontro Eu acho que a arte As cores Elas são boas Chama atenção A transição De temporalidades Esse momento No passado O momento do presente Que ganha espaço À medida que o protagonista Parece ser Consumido Pelos próprios Atos do passado Que no passado Ele não ligava Mas A conclusão Em si Parece que faltou Uma conclusão efetiva Na verdade Alguma coisa Que amarrasse melhor Que desse Um desfecho Mais Redondinho A gente tem alguns Encontros Como tinha nas outras De personagens Que participaram Das outras Das outras histórias Que a história Se desenvolveu Nas outras revistas Mas esse Esse lance Do final Em aberto É um recurso Possível Claro Mas nesse caso Não sei Faltou Ele ficou aberto Demais A ponto de Parecer ter sido Uma conclusão Abandonada A gente tem Cinco revistas Essas cinco revistas Desenvolvem Cada Personagens Diferentes Mas Não sei Faltou Se o início Ele amarra Nessa vernissagem Acho que faltou Uma conclusão Que amarrasse Melhor Pelo menos Essa foi a sensação Que passou Para mim Enfim A arte Continua Interessante A questão Do uso Das cores E tal E que Acho que vale A pena Pelo menos Dar uma conhecida No fim Foi uma revista Que deu Uma série Que deu Cerca de 120 páginas Enfim Esse foi Monstros O quinto volume Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo A gente se vê No próximo episódio Então Até mais Bem vindos a mais um Chapeau do Prazo Relâmpago No episódio de hoje eu apresento o terceiro volume de Teu Crasilha Do Denis Mello Que foi publicado pela editora Guará Aqui a gente vai acompanhar a continuidade da jornada de resistência Ao governo fascista, militar, religioso Que tomou o Brasil Nessa série E é uma ideia de aumento da violência A gente vê uma escalada de violência dos dois lados O próprio grupo de resistência Ele tenta recuperar os companheiros capturados em ações passadas Fazendo planos cada vez mais audaciosos Para tentar dar fim A essa ditadura militar Que eles estão vivendo Ao mesmo tempo que os militares vão fazer seus próprios planos Para tentar destruir completamente A resistência Nesse grupo revolucionário Que chama Aborto Revolucionário É uma espiral de desespero total A trama da série Ela torna as situações De ambos os lados Principalmente da resistência Dos revoltosos Cada vez mais complexa Intensificando Essa opressão E mergulhando o leitor Numa distopia Que é uma distopia Completamente sufocante A narrativa Ela acaba tornando Esse beco sem saída Cada vez maior Numa ideia De sufocamento E que o leitor Acaba sendo Tragado Completamente É interessante que o Denis Mello Ele utiliza recursos diferentes Eu mostrei um pouco aqui Olha só Nessa página, por exemplo E aí ele vai ter Vários tipos de linguagem Além dos quadrinhos Vai se complementar Com matérias de jornais Comentários de blogs Conversas de whatsapp Tudo para ajudar Na imersão da leitura E desenvolver Esse cenário Que ele quer tentar explorar Sem perder dinamismo É bem interessante A gente tem vários São vários capítulos E a cada capítulo No início e no fim Existem essas outras linguagens Que vão complementar Trazendo perspectivas De outras pessoas Outra coisa que traz A perspectiva externa Além dos dois grupos Os militares E o grupo militar Que a gente está acompanhando Especificamente Dentro dessa ditadura E os revoltosos A gente tem dois contos Lá para o final E esses contos Vão mostrar Outras perspectivas Outros personagens Que vão estar Sobrevivendo A essa ditadura A gente vai descobrir Como essa população Está sobrevivendo A ditadura Fora desse Especificamente Desse conflito aberto Enfim É uma história Bem interessante Toda a trajetória Ela começa Como um jornalzinho E depois consegue Se transformar Num quadrinho Mas isso aí eu conto Num outro vídeo Que eu falo Sobre Teocrasilha 1 e 2 Enfim Espero que vocês tenham gostado Que venham mais Teocrasilha Tem o volume 4 Já anunciado E que a gente se vê No próximo episódio Comentem se vocês leram ou não Gostam ou não De Teocrasilha Do material Denis Mello Da editora Guará A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos